Pessoal, eu sei que a maioria de vocês só fala, só pensa nas eleições por aqui, mas eu resolvi olhar um pouquinho para os Estados Unidos. Ontem, Melania Trump, mulher do Donald Trump, virou notícia por causa de um trecho do seu livro, seu novo livro de memórias, no qual ela se posiciona favorável ao Bork. Isso não é um detalhe, não é pouca coisa, é um grande golpe na campanha do Trump, mas eu vou além. A minha leitura é que ela desafiou o marido. Eu quero conversar com vocês porque o assunto é muito importante, porque a atitude da Melania é admirável. Eu fiz muitas críticas a ela, a posição passiva, o casamento aparentemente de conveniência. A Melania já era apontada como trophy wife, mulher do Fell, muito antes de virar moda nas redes sociais. Eu me lembro de ter escrito sobre isso num artigo em 2020. Como de tédio a gente não morre, quatro anos depois, faltando um mês para as eleições americanas, ela se coloca ao lado das mulheres, reforça o discurso democrata sobre o direito de escolha da mulher e expõe o marido, que é corresponsável pelo retrocesso na legislação americana porque ele foi o responsável pela indicação dos juízes que votaram para acabar com a lei federal que garantiu o aborto em todo o país. Bora falar sobre isso? Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista comentarista do meio. Eu nunca fiz um aborto. Eu acho que eu nunca faria se eu tivesse enfrentado esse dilema, mas desde que eu entendi que o aborto é uma questão de saúde pública e não de segurança pública, como ele é tratado, eu decidi me engajar em campanhas pela descriminalização. E se você tiver dúvidas honestas sobre por que é melhor para o país, por que é melhor para as mulheres, por que é melhor para a sociedade que a gente legalize o aborto no país, manda aqui nos comentários, coloca aqui seus comentários, porque essa conversa é uma conversa importante. Mas hoje vamos falar da Melania do Trump, depois da vinheta. Melania Trump sempre foi apontada, desde quando ela entrou aí, como uma trophy wife, uma esposa troféu. Eu acho uma escolha triste, mas é tão legítima quanto banal. Tão banal que a gente vê cada vez mais nas redes sociais as mulheres exaltando esse estilo de vida, se é que dá para chamar de estilo de vida. Eu sei que lugar de mulher é onde ela quiser, mas isso não significa que esse estilo não possa ser analisado ou mesmo criticado. Eu não sei se vocês viram o Borat 2, do Sacha Baron Cohen. Vejam, porque além de ser engraçado, é uma crítica pesadíssima, pesadíssima aos republicanos. Mas o que interessa para esse nosso papo é como ele retrata o casamento do Donald Trump e da Melania Trump. A relação deles é caracterizada como uma prisão na qual a Melania vive numa gaiola de ouro, rica, porém, confinada e submissa. Ao longo dos anos que o Trump foi presidente, o casamento sempre foi marcado por episódios de falta de intimidade, de demonstração de afeto. Por isso, as especulações de que ele sempre foi um casamento de conveniência, elas sempre existiram. Tem uma coisa bem curiosa que foi revelada pela escritora Mary Jordan, uma vencedora do Pulitz, autora de um livro sobre a Melania. Imediatamente depois da vitória do Trump em 2016, o acordo pré-noticial do casal foi refeito. Eu fico imaginando, o que teria sido combinado? Olha, se eu ganhar a eleição, ganha todo mundo, fica bom para todo mundo. Para quem tiver curiosidade, o livro se chama The Art of Her Deal, The Untold Story of Melania Trump. A jornalista, ela fala o seguinte sobre esse casal. Não conheço nenhum casal que passe tanto tempo separado. Eles costumam estar no mesmo prédio, mas longe um do outro. Ela é uma solitária, ele é um solitário. Eles estão perfeitamente felizes por estarem separados. E ela diz ainda o seguinte, que mesmo assim, apesar dessa distância, é para a Melania que o Trump faz a primeira ligação depois de um discurso, de um debate, de um comício, porque ele confia nela. E daí a jornalista completa e fala assim, é uma relação incomum. Incomum para dizer o mínimo. Eu falei do filme, do Borat, porque essa onda de esposas tradicionais, mulheres de troféus, a gente vê que há milhares de aspirantes a viver numa gaiola de ouro e dispostas a pagar o preço por uma vida financeiramente confortável, mas talvez sentimentalmente pobre. Não é o único tipo de prisão ao qual as mulheres se metem em troca desse status de casada. Muitas se trancam em gaiolas que nem são de ouro, gente, não são nada reluzentes. Se trancam por migalhas de afeto, enfrentam violência emocional, física, todo tipo de atitudes machistas. Então, eu considero admirável a atitude da Melania em se posicionar e se contrapor ao que o marido defende. O Trump sabe que é um assunto muito delicado, porque mesmo entre os republicanos, os eleitores republicanos, mesmo entre os conservadores, o índice de aprovação da legalização do aborto nos Estados Unidos é alto. Só para a gente ficar na mesma página. Em 2022, três juízes radicais indicados pelo Trump para a Suprema Corte Americana votaram para acabar com o direito federal ao aborto que era garantido desde 1973. Os estados passaram a definir as suas próprias leis. o que a gente viu foi que logo depois vários estados impuseram proibições rígidas, começaram a surgir relatos de mulheres morrendo porque não conseguiam acesso ao aborto, em qualquer caso. É a mesma coisa que a gente vê a extrema-direita tentando fazer por aqui. O resultado é que essa mudança acabou se tornando muito impopular. E eu quero trazer uns números para vocês entenderem a encrenca que isso, essa declaração da Melania, pode ser para o Trump. Antes de a gente entrar nos números, só quero lembrar o seguinte, quando houve esse retrocesso na lei, o Trump quis assumir os créditos para ele, porque, claro, que ele ganha com uma parte do eleitorado, mas ele também tentou minimizar os efeitos negativos, porque, majoritariamente, os americanos são favoráveis ao aborto. Então, eu vou trazer os dados aqui para vocês. Então, para vocês terem uma ideia, essa pesquisa que eu estou trazendo aqui é do Peel Research Center e ela é de maio de 2024, é desse ano. 63% dos americanos se diziam favoráveis ao aborto contra 36% que seriam contra. mesmo entre os religiosos, você tem uma diferença grande, por exemplo, com os evangélicos brancos. Os evangélicos brancos, 73% são contra, tem um contraste enorme. E quando você vai entre as pessoas que se consideram não religiosas, 86% dos americanos são favoráveis. 71% dos protestantes negros são favoráveis. então assim, tem um equilíbrio assim, as pessoas favoráveis continuam ganhando. Entre os democratas, 85% são favoráveis contra 14% que são contra. Mas mesmo entre os republicanos, quando você pega esse corte, 41% dos republicanos são favoráveis ao aborto. Entendem a encrenca que a Melania pode estar causando para o Trump, pegando o recorte por gênero, que é importante. Entre as mulheres, 64% são favoráveis e entre os homens, 61% são favoráveis. Outro recorte importante, recorte de etnia, 60% dos brancos são favoráveis, 73% dos negros, os asiáticos são 76% favoráveis, entre os hispânicos, 59%. E quando você pega a idade, então, aí, por exemplo, entre 18 e 29 anos, 76% são favoráveis, entre 30 e 49, não tem nada que seja muito longe dos 60%. Então, é uma encrenca para o Trump, diferentemente do Brasil. só para você, no Brasil, é exatamente o contrário. Essa pesquisa aqui, que é do Poder Data de fevereiro desse ano, ela mostra que 61% dos brasileiros são contra a legalização do aborto, 24% são favoráveis e 15% não sabem. Então, gente, para encerrar, o posicionamento da Melânia foi tão, tão impactante que uma das porta-vozes do Trump, do Partido Republicano, simplesmente não respondeu a um pedido de comentário da imprensa para dizer, enfim, o que o candidato achava sobre essa declaração dela. Quem respondeu prontamente foi a porta-voz da candidata Kamala Harris, que ela falou o seguinte ao The Guardian, que é um jornal em inglês. Infelizmente, para as mulheres em toda a América, o marido da senhora Trump discorda firmemente dela e a razão pela qual mais de uma em cada três mulheres americanas vive sob uma proibição de aborto imposta por Trump, que ameaça sua saúde, sua liberdade e suas vidas. Lembrando que o Trump disse que se ele for eleito, ele falou isso no tempo atrás, ele tem fugido desse assunto, mas ele falou que se ele fosse eleito, ele ia banir o aborto em todo o território americano. Então, é muito corajosa esse posicionamento dela e talvez ele sinalize mais do que a posição política dela sobre o aborto. Talvez ela esteja sinalizando também alguma coisa em relação a esse casamento que é uma incógnita para a maioria das pessoas. Quer dizer, para a maioria não, para quem acha que profil wife, esposos tradicionais são uma coisa que está na moda, talvez faça algum sentido. para mim não faz o menor sentido. Nesse domingo, junte-se a mim e a equipe do MEI e participe do nosso especial Eleições 2024. A gente vai estar ao vivo a partir das 5 horas da tarde com uma live especial para acompanhar a apuração dos votos do primeiro turno das eleições municipais. Vão estar comigo Marilis Pereira Jorge, Flávia Tavares e Christian Lynch. A gente também vai contar com a repórter especial Luciana Lima, direto do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, além de participações de especialistas como Jairo Nicolau, Ana Carolina Evangelista, Juliano Spayer e Carolina Botelho. A gente se vê ao vivo domingo aqui no MEI. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma